Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Braga, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje vamos de usadinhos da semana Eu tava doida pra voltar esse tipo de vídeo porque eu estava já desde o começo do ano sem gravar direito E agora em agosto eu voltei, gente, eu voltei já fazendo vídeo de unhas que vocês gostam, que vocês amam E olha aqui ó, eu tô já uma semana com essa unha Então vamos começar a falar da unha que eu já postei, que acho que já uns dois vídeos falando dela, que eu tô apaixonada E hoje eu vou remover essa unha porque ela já tá aqui há uma semana e eu preciso gravar mais coisas pra vocês Que unha é essa? É esta unha aqui, ela não tem marca, ela vem nessa caixinha linda, mas é a unha que eu tô usando e tô apaixonada, gente Que isso? Eu paguei no Shop da Multidão, se eu não me engano foi R$16,00 ou R$17,00, R$18,00 por aí Nessa caixinha que vem R$240,00, olha que linda Então a unha que eu tô usando essa semana é esta aqui E tem link na descrição, tá gente, que eu achei dela na Shopee Só que sem a caixinha e tem também com caixinha com outras cores Também tô usando pra testar com vocês aqui ó, na cutícula que eu comprei recentemente também Essa manteiga de cacau aqui ó, líquida, gente, olha que legal, ela enrolou Mostrei também no vídeo de comprinhas, cara, isso aqui tá muito gostoso de usar Ela é ó, manteiga de cacau com própolis, eu nem sabia Eu tô com uma alergia aqui nesse dedo, que eu sempre tenho alergia nos dedos, gente, de emocionar Ou por usar algum produto de limpeza E aí fica muito irritado e eu tô gostando muito que tá deixando a pele mais macia Porque essas alergias deixam a pele muito áspera Isso aqui tá me deixando muito feliz porque contém esse própolis aqui que eu não sabia E esse usadinho aqui foi um achado e eu paguei R$5,00 numa lojinha no centro de Caxias Acho que é beleza, Rio Beleza, beleza natural Eu não lembro agora o nome da lojinha Mas esse rolãozinho aqui de manteiga de cacau, gente, perfeito, tô amando usar Pra fazer a francesinha dessa mão aqui, eu usei este Esse esmalte aqui, ó, meu esquema preferido da Dylos, show quarentena Que eu pintei essa unha aqui pra ver a diferença, ó Pintei essa unha e fiz também essa francesinha aqui bem sutil, bem bonitinha Eu gostei demais, deu todo um efeito, um charme nessa unha Linda que já vem dessa cor, né, gente? E foi esse esmalte que eu usei pra fazer essa francesinha Usei também esse Risqué Diamond Gel, gente, isso é um top coat sem cabine Ele dá um efeito espelhado maravilhoso e deixa tipo vitrificado É bom também pra usar em postiças que são fraquinhas Ele dá uma certa resistência E em unha natural também, ele deixa um efeito muito lindo, né, espelhado E deixa a unha mais resistente Então esse passo 2 aqui da Risqué é perfeito e eu também usei essa semana Cabelo, cabelo eu usei esse Elceve aqui da L'Oreal Gente, essa reparação do tal 5, meu cabelo tá amando, ó, pós-química Porque eu fiz progressiva, né? Esse aqui é o shampoo E eu usei também muito a máscara Essa máscara aqui perfeita, gente Ai, comprei recentemente, mostrei também no vídeo de comprinhas Já tô aqui amando Ai, gente, tem um cheirinho muito bom Que cheirinho maravilhoso que isso aqui tem E tá restaurando as pontinhas que estão bem danificadas do meu cabelo Isso aqui é vida Tô usando também esse condicionador aqui de óleos extraordinários, ó Nutrição É de nutrição, nossa, não tá valendo Porque olhar, né, aqui e olhar pelo celular é complicado Gente, cabelos secos E tá... Eu não gostei muito do cheiro dele, sabe? Mas o resultado tá incrível no meu cabelo Então se joga, gente Você tá com a ponta do cabelo ressecada Esse condicionador aqui, o óleo extraordinário é maravilhoso Esse sabonete líquido, gente, já tá quase acabando o meu sabonete Esse aqui meu marido me deu de presente também Eu tô apaixonada Ai, meu Deus, esse é um vidrão maravilhoso de 500ml E eu usei bastante, né? Eu usei durante dois meses seguidos Mas eu não tava mais fazendo vídeo de usadinhos, né? Esse Giovanna Baby, o Blue Gente, que cheiroso E ele me deu junto com o hidratante Que não tá aqui? Ah, tá aqui sim O hidratante dele Olha isso, gente Combinaçãozinha perfeita Sai do banho, delícia Passa esse hidratante Ai, tudo de bom Vai dormir Com cheirinho de soninho maravilhoso Isso aqui é a perfeição No banho eu usei esse gel esfoliante aqui da Barbaros Gente, é Barbaros Beauty, né? Veio na Glambox Esse aqui tem um cheirinho de maracujá maravilhoso Ele tem uns grãozinhos de maracujá Eita nóis Perdei demais Gente, mas olha isso Olha esses grãos Que coisa fofinha Faz uma esfoliação maravilhosa Vou tentar botar pra dentro aqui de novo Não podemos desperdiçar nenhum tiquinho Gente, isso aqui tem um cheiro incrível Gente, como isso aqui é cheiroso Tô tentando fazer um vídeo de usadinhos da semana mais rápido Mas tem bastante produto ainda pra mostrar Gente, correndo aqui com os produtinhos Geralmente eu fazia mostrando de frente, né? Mas eu quis fazer nessa pegada assim mais de cima Que eu acho que a iluminação aqui tá melhor Eu gosto muito desse óleozinho aqui da Paixão, gente Gente, esse aqui é o Tentadora, ó Tentadora Tentadora Esse aqui já tá aqui, gente No finzinho Pra acabar mesmo Acabando com certeza é outro Que eu vou comprar Porque isso aqui eu não vivo sem Isso aqui é incrível Eu amo passar isso aqui também À noite Vou revisando com os outros tênis Mas o dia que eu passo isso aqui Eu também me sinto muito cheirosa Muito perfumada O marido ama esse cheirinho aqui Então Apaixonada pelo esse óleo linda paixão Tentadora Também tô usando esse friozinho Esse talco aqui da Fashion Gente, ele é muito hidratante Fora que se realmente esse cheirinho de talco Acaba com a minha vida de felicidade Tem um cheirinho muito forte de talco Que gruda na pele, na roupa, em tudo Fica muito tempo o cheirinho exalando desse hidratante Paguei baratinho nele, gente Então assim Custo-benefício maravilhoso Vem 200ml E se não me engano Ele foi 6 reais, eu acho E ele é muito forte Muito potente Eu amo esse cremezinho aqui E essa semana Eu gostei muito também De ter revezado com ele Ainda de hidratante, gente Esse hidratante aqui É o sonho da minha vida Cadê a frente dele aqui, ó? Ó, strawberry, body, iogurte Ou seja É, não sei o que é isso Mas é um iogurte de morango, né? Eu não sei Gente, o que é isso na vida? Olha esse creme Ai, meu pai do céu Ele tem cheiro muito, 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 muito forte De babaloo de morango O babaloo de morango Espremido aqui dentro, gente Sério Ele vem na Glambox E eu tenho o xodó disso aqui Eu não sei mais se eu vou viver Quando isso aqui acabar Ah, ele é um gelzinho, sabe? Você passa, ele tem a textura de gel Ele é maravilhoso Muito cheiroso E eu não sei mais viver sem, gente O que vai fazer O que vai ser na minha vida Assim, isso aqui Veio na Glambox Eu não lembro o valorzinho dele Ele foi bem carinho Se eu não me engano Acho que uns 50 reais, né? Pelo valorzinho dele Eu acho que era 50 reais E, gente Perfeição da vida Ele é da marca É... The Beauty O que é? The Body Shop Eu já ia falar The Beauty The Body Shop E que delícia Desodorante, gente Esse febo aqui Eu não uso como desodorante Nas axilas Mas eu uso nos braços No pescoço Na alma, gente Isso aqui Isso aqui é vida Isso aqui eu descobri A beleza Aquele de guichar, sabe? Assim Gente, que desodorante Que eu uso como perfume Pra ficar em casa Porque, assim Ele tem uma fixação legalzinha Mas ele dura aí umas 2 horas Na minha pele só Então, assim Após banho Passar isso aqui E ver um filminho com o marido Delícia Isso aqui é muito gostoso Ele resseca um pouco a pele Então, assim Depois de 2 horas Que eu apliquei ele Que o cheirinho já foi embora Eu vou lá e passo um hidratante Mas isso aqui é muito gostoso E baratinho Encontra em qualquer mercado Se não me engano Acho que foi 6 ou 7 reais É muito gostoso Desodorante mesmo Eu tô usando esse aqui Né? Esse não é o meu favorito Eu gosto muito do rosinha Que é o de frutas vermelhas Paixão da vida Eu gosto do roxinho também Que é o lavanda Mas esse aqui tem Nossa Eu não sei o que houve Porque eu senti o cheirinho dele Na loja Eu gostei demais E agora eu tô usando ele Durante essa semana Pra testar Ver se realmente é isso Que eu quero pra vida E eu tô gostando muito Fugir um pouco Daquele cheirinho De frutas vermelhas Mas esse aqui também Tem um cheirinho docinho E eu gostei demais Usei esse maravilhoso aqui Que eu já contei no vídeo De comprinhas Que isso aqui virou Paixão da minha vida Comprei no shopping Da multidão Paguei 7 reais Eu acho Isso aqui é um olhinho reparador Gente, mas eu passo assim Da metade do cabelo pra baixo Ele deixa o cabelo super cheiroso O maior perfumão Que ele deixa no cabelo Fora que ele deixa O cabelinho progressivado Totalmente alinhado E lindo, lindo, lindo Recupera quase que instantâneo E eu não sei mais onde achar Na vida Porque não tem mais No shopping da multidão Meu hidratante facial Favorito da vida É esse aqui da Nivea Com ácido hialurônico E extrato de pepino Gente, aqui ó Já tá menos da metade Socorro E eu tenho a impressão Que ele tá evaporando Gente, não sei se vocês Também têm essa sensação Eu uso pouco, né Normal, um tiquinho de nada Mas parece que ele tá descendo Mais do que o normal Não sei se isso acontece Com vocês também Mas é o meu favorito E eu uso toda noite Essa bisnaguinha aqui Maravilhosa, gente Detox Eu tenho passado nas olheiras Espaço no rosto também Antes de dormir Eu vou revezando Gente, isso aqui Tá muito gostosinho de usar Claro que esses produtinhos Demoram um tempo Pra gente ter a nossa definição Do nosso Do que a gente realmente Achou do produto Só que eu tô gostando bastante Porque ele seca muito rápido Na pele Tá tendo desempenho legal Na minha pele Tô gostando E daí na Glambox Eu não lembro o valorzinho dele Mas é o que eu tô usando Nas olheiras Antes de dormir Pense num produtinho bom também, gente É esse Advanced Techniques Da Avon, gente Ultraliso Olha isso Já tá na metade Tá aqui, ó Mais da metade E eu gosto demais O meu filho passou a usar também Jesus Tá acabando com o meu produto Mas é um recuperador de pontas Maravilhoso Ai, não vivo sem E tô me acabando aí Nessa semana Usando esse produtinho aqui também Muito bom Recomendo demais Porque isso aqui Realmente restaura As pontinhas danificadas Do cabelo Gente, a maioria dos produtinhos Que eu uso Eu coloco o link na descrição Porque a maioria eu comprei Na Shopee Só que tem muita lojinha Que não vende mais Por exemplo Esse aqui foi um brinde Da Kendi Cibernice Esse demaquilante bifásico Foi um brinde Que eu ganhei Mas eu vou tentar achar O link da vendedora Que eu comprei Os outros produtos Que me enviou esse brinde Mas Algumas lojinhas Mas não estão mais Na Shopee, gente Então produtos Que eu indicava aqui Pra comprar com tal vendedora A vendedora não tá mais Trabalhando na Shopee Então eu vou procurar Novos links De pessoas confiáveis Vou ler direitinho Os comentários As qualificações lá Pra tá indicando Pra vocês produtinhos E com o link Certinho pra vocês E esse demaquilante aqui É maravilhoso Pra levar em bolsa Em viagem Ele tem um cheiro Muito bom Ai, que cheirinho incrível, gente Esse aqui, ó É o demaquilante bifásico Para olhos e boca Da Kendi Cibernice E eu amo Amo esse produtinho aqui Pra levar na bolsa Maravilhoso Pra ir no shopping Pra ir viajar Qualquer coisa Errou, passou o batom errado Tá borrado o olho Você passa isso aqui Rapidinho e conserta Muito bom Vocês conhecem esse lápis de olho aqui Deve conhecer, né, gente Da Ruby Rose Lápis Retrátil Preto Ele é perfeito Eu amo esse lápis Tá todo sujinho Mas, ó Ele é retrátil E eu não vivo sem, gente Isso aqui acaba Eu compro outro Acaba eu compro outro Eu compro no shopping Da multidão Mas se eu achar algum vendedor Vendendo isso aqui No precinho legal Eu vou deixar o link também Na descrição Esse produtinho aqui Eu não vivo sem Esse aqui é da Bella Femme Ele tem dois tipos, né Aqui vem pouco produto Ó Aqui vem pouco produto Porque retira bem E aqui Máscara de círculo, tá, gente Que eu sei de falar Mas dá pra ver o que que é E aqui vem bastante produto Quando você quer lambrecar Mesmo muito seus cílios Deixar aquele cílio gigante Do poder Então É aqui embaixo que você usa E isso aqui, gente É vida Eu não vivo sem Acabando Com certeza Eu vou comprar outro Agora vamos de perfumes A minha vendedora favorita Era a Josie E ela não tá mais na Shopee Gente, eu acho Mas eu vou procurar direitinho Vou entrar em contato com ela Mas eu não achei a lojinha dela Mais pra comprar as paradinhas Então eu não sei se ela ainda Tá revendendo Eu descobrindo se ela tá revendendo Ou não Vou deixar o link na descrição Mas eu comprei esse caiaque Aqui com ela A caiaque aventura Muito cheiroso Foi o perfume que eu usei também Essa semana Esfriou demais aqui no Rio de Janeiro Nossa, que maravilha Incrível Tava um inverno Extremamente quente Mas tem já uns 4 ou 5 dias Que esfriou E eu tô amando E eu usei o Dreams Do Boticário Viagem Encantada Que ele tem esse cheiro Maravilhoso De festa de criança, né De fruta Com algodão doce Com jujuba Tudo incrível, né, gente E usei também o Crisca Esse aqui é o Crisca Shock Ele tem a mesma pegada, né O mesmo jeitinho Que o Dreams do Boticário Esse aqui é o da Natura O Crisca Shock Delícia Pra quem gosta de perfume docinho Esse aqui Ô meu Deus do céu Paixão na vida E eu gosto muito Desses perfumes Que tem esse cheirinho De doce Docinho Frutinha Chiclete Babalu Bala Nossa, algodão doce Eu gosto demais Aproveitando esse friozinho Pra usar essa duplinha aqui O último perfume Que eu comprei Foi esse aqui Da quem disse Berenice Que é o Sete Belo Gente, aquela bala Deliciosa da Sete Belo Ele não tem muita fixação Ele dura na minha pele Também umas duas horas Só que Acho que eu comprei Finalzinho do ano passado E eu parei, gente De comprar Porque o meu perfume Já tava acumulando muito Eu resolvi usar Em vez de ficar só comprando E aí Esse aqui foi o último E ele tem realmente Muito cheirinho De Sete Belo E ele já tá aqui Meu pai do céu Ele tá aqui De produto Que eu tô gastando muito Isso aqui Que é muito gostoso Pra ficar vendo um filme Com o marido no sofá, gente Ai, pra deitar Pra dormir Pra acordar Pra tudo Muito bom E ele é muito, muito doce Nessas pegadas aí De perfumes pra frio, né, gente Esse aqui, ó Beauty Woman Love Quem gosta Gosta de um cheirinho de caramelo Com baunilha Ai, meu pai do céu Esse perfume aqui é tudo E também usei esse perfume aqui Essa semana E ele é o contratipo do Pink Sugar, né Aquele delicinha Aquele caramelinho Muito gostoso Queimadinho E baunilha Muito bom Usei esse aqui também Que tá quase acabando Gente, isso aqui eu uso sempre Isso aqui eu uso demais Esse aqui é o Encanto da Avon Ele é o resistível e poderosa Olha isso, gente Ele tá aqui Ele tá exatamente aqui Pra acabar Tá quase indo pro acabadinhos Gente, eu tô com uma bolsa Enorme de acabados Eu tô com uma Aquelas bolsas de compra Aquelas bolsas de nylon, né Que a gente leva pra fazer compra Tá até a boca De produtos Porque, gente Eu fiquei um tempão sem gravar, né Acumulou muito produto Eu vou ter que fazer Acho que em duas vezes Sei lá E ele que tá quase indo pra lá Isso aqui tem um cheirinho docinho Também gostoso Fixa na pele Muito Ai, ai, ai Que delícia isso aqui, gente Olha isso Meu pai do céu Eu falei que ia ficar usando meus produtos E mesmo ficar só comprando, né Esse aqui é o da Fitoderme Esse é o... Cadê o nomezinho dele? Esse aqui é o Apaixonada Ó Apaixonada Esse perfume aqui É muito atalcado Ai, meu pai do céu Ele é muito atalcado Quem gosta dessa pegada assim De talquinho Vai amar esse perfume aqui E eu acho que eu ainda tenho O link dele na Shopee Vou deixar o link na descrição Mas ele tá num valor mais alto Na época eu paguei Mas era também uma super promoção Eu paguei Comprei todos, né Dessa linha De todas as coresinhas da tampa E eu paguei 15 reais Em cada um Agora ele já tá custando 25 reais Aumentou aí 10 reais Nos últimos 6 meses Mas, gente Ainda vale muito a pena Pagar 25 reais Nesse produtinho aqui De 25 a 27 reais Se não me engano E ele é muito bom É um perfume perfeito Eu uso pra ir buscar Meu filho na escola Eu vou toda cheirinha de talquinho Pra ir buscar meu filho E eu amo esse perfume E também usei este maravilhoso aqui Da Avon Que esse aqui é o Sweet Honest Sweet Honest O cheirinho da minha vovó De verdade É o cheiro realmente Que eu tenho a lembrança Da minha vó Ai, meu pai do céu O cheiro isso aqui E me dá tantas lembranças boas E ele é um perfuminho Maravilhoso Que fixa E eu boto ele também Pra dormir E ele me acalma Esse aqui é o cheirinho De dormir calma Na paz É esse Sweet Honest Da Avon Muito antiguinho, né Um dos primeiros perfumes, né Da Avon, sei lá Mas é maravilhoso Último Que eu vou mostrar aqui pra vocês É este bonitinho aqui, ó Love Adore Da Max Love Esse perfuminho aqui Da Max Love, gente É muito gostosinho Ele é o contratipo Do Dijador Tá vendo? A Love Adore Dá até pra saber, né Ele tem muito Muito cheirinho do Dijador, gente Ele fixa horrores Ele projeta muito Pessoa na esquina lá Já tá sentindo meu cheiro Que o vento leva Longe, longe E esse aqui Também me acompanhou Essa semana E ele já tá por aqui, ó Ele tá aqui, gente Tá aqui, ó Quase acabando Socorro Amo muito esse perfuminho aqui Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de usadinhos da semana Se gostou, deixa um like Pra eu ficar felizinha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijo, tchau E aí E aí E aí E aí E aí